Você está querendo aprender tarô, mas você está cheio de inseguranças, medos, aquele medinho de não conseguir decorar tudo, aquele medo de interpretar errado, de fazer uma leitura errada, ou o medo de precisar de um dom especial para conseguir fazer leitura. Eu vou falar sobre diversas inseguranças comuns de quem está começando a aprender tarô no e-book que eu preparei, um presente especial para vocês, que você consegue baixar gratuitamente no link abaixo. Clica aí para saber mais.